Olá família, tudo certo? Queria pedir pra vocês se inscreverem no canal caso não for inscrito Ative o sininho de notificação no YouTube Pra vocês receberem todos os vídeos quando eu postar Também não se esqueça de deixar o like Que me ajuda demais pra saber se vocês estão gostando do vídeo, certo? Ah, depois disso eu tenho um pequeno desafio pra vocês Será que vocês conseguem mandar o canal pra um amigo todos os dias? Todos os dias, sem falta, hein? Será que vocês conseguem? A gente então vai pro vídeo, que tá muito legal Espero que vocês gostem, tá bom? Então vamos nessa Ah, eu tô muito feliz porque hoje eu vou começar a estudar novamente Isso mesmo E olha só, eu já vim com meu traje de disfarce Eu coloquei esse casaco por cima E peraí, a faculdade é logo aqui Eu não vou poder estacionar ali porque eu vou estar como disfarce Então eu vou ter que estacionar em um lugar Ah, um pouco mais afastado Ah, beleza Tem um carro aqui Eu acho que eu vou estacionar o meu carro aí mesmo Onde esse cara estacionou o carro dele Porque vai que aqui é um lugar super mega secreto Então seria o lugar perfeito pra mim deixar o meu carro Porque ninguém pode saber que eu sou o vidote nessa faculdade Porque sério mesmo Eu tô querendo recomeçar Como se ninguém soubesse que eu sou o vidote Mas aí vocês estão olhando pra mim e estão falando assim Mas vidote Você colocou só essa blusa aí Esse jaleco e tudo mais Você ainda tá parecendo você Mas calma pessoal Olha só Eu peguei esse óculos E agora Eu tô parecendo o vidote ou não? Não tô parecendo nem um pouco É um grande disfarce Mas pra um disfarce Pra você ser uma pessoa nova Você tem que ter um nome novo É, isso mesmo A única pessoa que vai saber que eu sou o vidote Apenas é os professores Porque eles vão ter que fazer chamadas e tudo mais Mas eles vão ser meio que meus cúmplices nessa história Então Pra mim Agora Eu apresento a todos vocês O Jãozinho Bicho de pé Jãozinho Bicho de pé Esse agora vai ser o meu nome Mas é claro que eu não vou falar Jãozinho Bicho de pé né Eu vou falar só Jãozinho e tá bom Vamos lá Vamos entrar na faculdade Porque eu tô muito empolgado Pessoal Tomara que hoje Comece toda uma vida nova Beleza Vamos lá Os guardas estão aqui Beleza Aí Deixa eu cortar aqui as coisas Tá Tudo bem Eu não posso abrir aqui Porque eu não posso mostrar que eu sou o diretor Não é mesmo? Ali A filha do professor tá ali Eu não acredito Aquele ali é o Zecton Sério isso pessoal É o Zecton Vocês lembram dele? Vocês lembram do Zecton Ele ia morar com a gente Lá na minha casa Lembra? Na mansão Aí ele sumiu A gente deu um carro pra ele Ele deixou o carro Deixou a cama O guarda-roupa Tudo que a gente tinha ajeitado Pra ele tá morando lá com a gente Ele deixou Absolutamente Tudo E sumiu E agora eu encontro ele Aqui na minha faculdade Será que Eu vou tentar puxar assunto com ele Não é mesmo? Vou tentar virar Sei lá Amigo dele Beleza Vamos lá Deixa eu escolher um livro Aqui Esse aqui Eu vou ter que mudar a minha voz Tudo bem? Tudo bem cara? Oi Tudo bem? Tudo e com você? Tudo bem também? Tudo bem Tudo bem Tudo bem Deixa eu só pegar um livro ali Rapidinho Pera aí Ai meu Deus Tudo bem Eu preciso perguntar pra ele Se ele vai começar a estudar aqui também Se ele vai começar a fazer medicina veterinária Igual eu Sério pessoal Eu tô muito empolgado pra começar a faculdade de medicina veterinária Aí tá voltando Opa Aí Oi Tudo bem? E aí cara Tudo bem? Voltei Beleza? Tranquilo E aí Como vai? Você vai começar a estudar aqui? Hoje Hoje é meu primeiro dia Ah Hoje também é meu primeiro dia Ah Você vai estudar o que aqui? Eu tô muito animado cara Eu vou estudar medicina veterinária E você? Ah Eu também Claro Então eu acho que a gente vai ser da mesma sala Sério? É Porque Que louco Abriu apenas uma sala de medicina veterinária E eu também vou começar hoje Ah Certo Ah Que legal Mas Bom Qual é o seu nome? Ah O meu nome é Joãozinho Joãozinho? E Nossa O nome é legal hein O meu é Zacton Mas Pode me chamar de Zack Ou Zack Não sei Você que sabe Ah tá Tudo bem Então Zack Zack Zacton É Vamos Na sala Pra ver se a gente Já pega o nosso lugar E tudo mais Vamos 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 Claro Beleza Vamos lá A Roberta não pode vir aqui aí A sala de aula Você sabe onde é a sala de aula? Qual que é a nossa sala? Eu acho que é uma dessas daqui Ah eu acho que é essa daqui Cara Essa daqui? É essa daqui mesmo É essa daqui mesmo Olha Tá Beleza então Tá tendo mesa em dupla Mesa sozinha Bacana O novo sistema aqui Acho que eu vou sentar aqui Eu vou guardar já o meu livro aqui em cima Aí Eu vou guardar o meu aqui Vou deixar o meu aí em cima Um dois três e Pá Pronto Coloquei Ó A gente pode sentar no fundo Ou ali na frente Onde você acha? A gente pode sentar junto Aqui ó Senta aí Aqui Melhor Beleza Pode ser aqui o nosso lugar Ou aqui É tudo bem A gente vai dominar o fundão Cara Tá beleza É você Espera Oi Eu tô reconhecendo a sua voz É É que eu Eu faço Como chama? É fono Sabe? Fono lá Que melhora a voz E tudo mais Mas Então eu Eu tenho esse monte de Tipo de voz Tá ligado? Então você Certamente vai Desconfiar da minha voz Tipo Ah Parece com tal Parece com tal Pessoa Tal Mas eu Esse é meu É a fono que eu tô fazendo Cara Entendeu? Entendi Tá né Tá né Quase que ele descobriu Que eu sou Vitor Então E aí Eu acho que não vai começar a aula hoje Vamos deixar nossos livros aí Nossas coisas Ah é Vamos deixar aí É a gente ficar lá fora Hoje é só pra gente saber Como é que vai ser mesmo Eu acho Que é isso É Porque não tem ninguém aqui É eu gostei bastante da sala Cara Sala parece ser bem agradável Também gostei bastante Bem bonita Bem cheirosa também Por acaso Ah vou ficar rir Com o professor Ah você vai virar o professor aqui? Vou prof É Zaki Zaksor É Zaksor É bacana É Bom demais E aqui Vamos dar uma olhada na faculdade Cara Olha Aqui deve ser o que? Aqui acho que vai ser outra sala Uma sala de dança Piso de dança Vai Parará Vai dança comigo Ei fechei ele lá Aqui Oh cara Aqui tem outro lugar Parará olha Igualzinho isso aí Olha aqui Pista de dança É Pista de dança Vai 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 E aqui Nossa quase Ah aqui é uma sala de aula Cara sai daí Ai 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 A gente não pode entrar na sala de aula assim Senão a gente já vai ser expulso Sai daí cara Mas aqui Aqui tá rolando aula É A gente não pode Vamos lá pra baixo mesmo Que a gente fica aqui Onde não tá rolando aula Porque senão a gente já vai ser expulso da faculdade Já É Pois é Então né Mas aí cara Me conta um pouco sobre você Você gosta de estudar Você mora aqui na cidade Quem Como que é Cara Eu gosto bastante E eu acabei me mudando Pra cá Já tenho tempo Ah já tenho tempo Que eu até Tinha uns amigos Eu não sei se você conhece Mas eles são aqui Daqui de perto mesmo Como que é o nome deles É Ninguém me contou nada Ah mas na hora Eu ia falar que você é um assassino Eu ia falar que você é um assassino Eu não quero mais ser seu amigo Eu não quero mais ser seu amigo Você é um assassino Meu Deus Você é um assassino? Não né cara Ah então Por que eles estavam desconfiados de você Ah é por causa que eles achavam que eu era Sei lá Metido Alguma coisa assim Ah Por causa que antes eu era meio Como eu posso dizer Meio pobre Entende Ah tá Eles eram muito ricos Ah entendi cara Mas tudo bem Passado é passado Vamos agora aproveitar As aulas que vão começar aqui na faculdade Que eu tô muito ansioso Vamos lá Eu vou começar Já pegar um livro aqui Já vou estudar muito Porque eu quero passar em todas as provas De medicina veterinária Música